Valorize a vida Um segundo pode ser decisivo pra você Podendo dizer sim ou mesmo dizer não Importante decisão num segundo Diga sim, faça a escolha certa Valorize a vida TV Espírita Nosso Lar Um segundo pode ser decisivo pra você Podendo dizer sim ou mesmo dizer não Importante decisão num segundo Música 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 Estação Espírita Deus abençoando o seu dia Seja bem-vindo a TV Espírita Nosso Lar Hoje nós vamos compartilhar uma mensagem de Casimiro Cunha Que encontramos no livro Correio Fraterno Pela psicografia do nosso querido Chico Xavier A mensagem está no capítulo 34 e se chama Programa Casimiro Cunha Seja ajuda, ajuda, perdoa e serve na benção de cada dia Se desejas atingir o lar do Celeste Amor Usa a bondade incessante com quem for, seja onde for Se sonha felicidade, segue amor? Seja feliz, segue amando a própria cruz Que a nossa cruz é o caminho para a ascensão com Jesus Que assim seja. Que assim seja.